Assim como as pessoas, quem está na vida pública precisa colocar a cabeça e o coração naquilo que faz. Quem governa tem que trabalhar duro. Precisa ter coragem para criar, para inovar, ousadia para planejar, competência para administrar e honestidade para gerir o dinheiro público. E todo esse esforço deve ter um único objetivo, melhorar a vida das pessoas. O PSDB luta e trabalha assim. O PSDB luta e trabalha assim.